Me conta, quais são as vantagens da SBC Planos? Muito bem, Kelly. Primeiro, você conhece muito bem a credibilidade da SBC, assim como a família Upshop. É uma empresa que está há nove anos em Joinville, oferecendo segurança, comodidade e oportunidade para as famílias. Então, para quem quiser mais informações, anote aí 3026-1441. Mais uma vez? 3026-1441. Pode confiar. SBC Planos.